Dufu, tufu, pofu, pofu, vacu, vacu o dia inteiro Dufu, tufu, pofu, pofu, vacu o dia inteiro Por que eu não sou otário, tá aí nesse palo Dog gozo dentro, na teté depé que é vacu, vacu Por que eu não sou otário Porque eu não sou otário Porque eu não sou otário Tá incipado Vigioso dentro Dentro Vigioso dentro Vá por vá pro dia inteiro Finge que a minha língua é princesinha No teu grê